Uma donzela alta e esquia sozinha no campo. O vestuário dela era verde brilhante e seu cabelo era como o brilho do sol. Dia após dia ele olhava por ela. 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 meninas cinco minutos cinco minutos como você fez isso treino muito faço alongamento e também como muito legume e verdura isso que a mamãe sempre diz nunca acreditei no que ela disse